É bom te ver de novo Ah, deixa eu rodar a John já Eu já rodar a John já Mas isso foi há muito tempo Agora sou Deep Blue Entendido Deep Blue Eu não sei o que tá fazendo em Auroa Mas eu vou te ajudar Sua ajuda é sempre bem vinda Diz o que você tá achando dessa ilha asquerosa É parecida com a Bolivia Só que muito pior Tá gravando já Ah, eu tomei no cu Tomei no cu O cara vai gravar Vem na lata desse erro Cara, que merda Você já tá batendo Esses caras aí? Os caras me pegaram aqui no mato Nossa Eu caí vim da área Tio, vai ter um drone vindo aqui Tio Tomei na orelha Tem um drone aqui Ai não deu não Que isso mano Não Pode cortar esse vídeo aí Já dropou direto na zona do drone Preocupa com o vídeo não Preciso referir ao vídeo não Não Eu vou editar onde é o momento certo pra começar Eu sei o... Agora vai ter um load novo aqui Vamos fazer uma gameplay Normal Normal É normal É normal É bom te ver de novo Eu já fui Mas isso foi há muito tempo Agora sou Deep Blue Entendido Deep Blue Eu não sei o que tá fazendo em Auroa Mas eu vou te ajudar Sua ajuda é sempre bem vinda Diz o que você tá achando dessa ilha asquerosa É parecida com a Bolívia Só que muito pior Amém Tô marcando a área aqui Tio Se você quiser marcar junto aí Tô marcando Você falou os inimigos no mapa né? É Cadê o cara daqui? Daqui fora? Aqui ó Aqui ó Você viu que interessante? Fica um borrão vermelho no mapa onde tem inimigo Quando você reconhece eles O borrão some É É igual no Aydon É Tem um cara por aqui ó É Cadê ele aqui ó Tio Pai acho que marcamos todo mundo viu É agora já foi É Não sei se eu vou nesse ponto A que eu marquei Ele tá com o carro Não deixei falar Com o carro? É ele tá com o carro Não ele tá ali na frente velho Ah tá tá beleza pode ser Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus viu Alguma coisa Silenciada Ah vou na faca Ah vou mano é na faca Não Agora Matar na faca é tão da hora Você já aprendeu a marcar já? Inimigo? É o que? É o que? Falei com você Se você quiser marcar Dá ideia Eu sempre confundo de DC e de... Ah lá, tio, ó Leva aquele ali, ó Marca aí Marquei lá, ó O A lá em cima desses cabos Matar ele Boa Será que já dá pra acessar aqui o bunker? Oh cara, eu acho que dá Nossa, fui detectado Como é que você faz isso comigo, tio Eu vi agora, velho Nossa senhora, tio Vamos recuar, vamos recuar Vem cá pra baixo Vamos recuar que eles estão amarelinhos Ah, agora já era Já era Me viram aqui, ó Nossa, se vier os drones, eu não tô no cu, viu? Caralho Tem cara ali em cima Morre feliz Morre feliz Matei um ladrinho Perigo 5 Nossa senhora Nossa senhora Ah, dá cabo, mano Que fofinho Eu já vou pegar um lá do outro lado Puta merda Tá escolhendo item aqui, porra Eu tô fudido Eu tô fudido Eu tô fudido Já era, matei Vou ter que voltar Vou ter que recuar Recue Tá subindo tudo aqui, ó Eu tô fudido Eu tô vendo Caralho Tá vindo mais um aí, filho Cadê? Ele tá subindo aqui, filha da puta Vamos recuar um pouquinho Que aí eles ficam confundidos Caralho Eu acertei o inimigo Caralho Vou dar a volta por lá Da conta Eu tô surpreendendo Eles pegando em porta Vão, filho Recarrega Galera Aí, limpa uma área Suave, Knights Se não fosse o C, né? Ai, eu gosto de jogar no Stealth Gosto de jogar no Stealth Mano, mas na hora que você pulou O Corrimão ali, velho Ah, o problema é meu Não, calma Deixa eu morrer Aí, ó Na hora que você pulou isso aí O cara já tava vindo, mano Aí ele me viu Pegou assim, ó Quando eu me dei conta Você já tinha levado a vaca pro Brejo? É, já tinha avistado Mas foi boa Parece que você perdeu o jeito Depois da nossa aventura na América do Sul Bom, meu tempo aqui em Auroa Não tem sido mole Me protege aí Que eu tenho que extrair uns dados E aí? O que trouxe o poderoso Sam Fisher à Auroa? Eu tô atrás de alguém chamado Estrategista Ele tá ligado a vários sequestros Pelo mundo todo Todos especialistas militares Não sabemos o que ele tá planejando Mas ele tá aqui nessa ilha Se eu conseguir levar ele até o Congresso Isso deve bastar Pra que autorize uma invasão de Auroa E aí, mandam a cavalaria Tá Até lá, estamos por conta própria Dá uma olhada nisso Bidas Casca grossa, hein? Você sobrevive a qualquer coisa Mas a gente vai morrer se ficar aqui A Sentinel vai saber que alguém acessou esse computador E foi investiga